Como surgiu o racismo estrutural em que a gente vive e o que é a eugenia? Senhoras e senhores, o mundo passa por um momento de mudança, e eu não me refiro ao coronavírus dessa vez, mas sim de um movimento que já vem há décadas, há centenas de anos. Hoje de manhã, todas as redes sociais acordaram com uma tela em cor preta e um hashtag escrito Blackout Tuesday, a terça-feira do Blackout, chamando todo mundo que é realmente antirracista, todos que apoiam esse movimento, para aderirem a esse post. Eu aderi e junto com esse post, a gente se comprometeu a não postar mais nada hoje. Eu respeito o movimento, eu sou pró, mas eu também acredito em tomar ações, eu acredito em construir, eu acredito em realmente tomar o momento para mudar o pensamento das pessoas. Por isso mesmo, eu resolvi gravar hoje mesmo, um Três Perguntas, que vai ser dividido em vários posts com o AD Júnior, apresentador e influenciador digital, que com certeza vai conseguir colocar muita coisa na sua cabeça, assim como ele colocou na minha. Muita coisa que nós, brancos, temos que ouvir, temos que entender e temos que decidir o que a gente vai fazer com isso. Em que lado que a gente vai estar. AD, meu amigo, vamos lá. Primeira pergunta, tá? A gente fala sobre racismo estrutural, a gente entende que existe uma engrenagem maléfica que sustenta a nossa sociedade, mas, na verdade, nós, brancos, por sermos brancos, a gente não consegue sentir isso, a gente não tem a clareza para enxergar isso com nitidez. A gente não sabe também, ao certo, como começou, porque isso não é um assunto presente na educação. E, muitas vezes, fica aquela sensação de que a escravidão, o racismo, são coisas dos meus antepassados. Mas que, na real, não é tão passado assim, porque, como eu aprendi com você, bem no vídeo seu, em 1934, a Constituição ainda defendia o extermínio de uma raça através da eugenia. Apesar de ser uma conversa de horas, e eu sei que você consegue falar sobre isso por horas, tenta explicar para a gente como surgiu o racismo estrutural em que a gente vive e o que é a eugenia, que é uma coisa que você descreve também. Ótimo. Primeiramente, é muito importante para a pessoa que está ouvindo esses nomes, essas terminologias pela primeira vez, tentar simplesmente focar no assunto principal, que é racismo. E, quando a gente está falando sobre racismo, a gente está falando sobre uma criação de um sistema que começa principalmente no final da escravidão. porque, até então, eles ainda não tinham um sistema que justificasse a escravidão no pós-momento em que os negros seriam libertos. Então, começa a partir, principalmente de 1830, a ideia do Francis Galton, que é o primo do Charles Darwin, sobre a classificação evolutória de pessoas e de grupos que seriam os mais aptos e os menos aptos a dominarem o planeta Terra. Abre aspas. Mas, então, a partir de 1830, nós começamos a falar sobre a eugenia. E o que é a eugenia? A eugenia é a ideia daqueles que são os bem-nascidos para, portanto, de fato, dominarem ali as letras, as artes, a caça, a peça, enfim, para dominar a sociedade. E essa ideia vai se tornar uma pseudociência, a pseudociência da eugenia. A partir de 1850, por exemplo, aqui no Brasil eles já começam a trazer essas primeiras ideias sobre a eugenia e, principalmente, vão ser impulsionadas no final do Império pelo Arthur de Gobineau. Arthur de Gobineau era um diplomata francês que viveu na corte de Pedro II em que ele abominava pessoas negras. Ele, de fato, abominava o Brasil porque dizia que o Brasil era um país que tinha negros demais. É importante lembrar que no nosso primeiro censo de 1872 no Brasil, a gente vai descobrir que o Brasil vai ter muito mais pessoas negras do que brancas no país. E como a gente estava fazendo essa transição do modelo escravocrata para modelos de trabalho pagos nas Américas, a gente vai começar a fazer essa discussão que vai demorar muito ainda para se concretizar no final, sendo o Brasil o único país a acabar com a escravidão nas Américas, a gente vai ter essa discussão feita pelos brancos. E os brancos vão fazer essa discussão sempre impedindo o avanço de pessoas negras. E, para isso, a gente cria uma linha cronológica do racismo, que é muito simples. A gente chega em 1830 ali com o início das ideias eugênicas, ou seja, o racismo se tornando ciência. E essa ciência vai ser muito bem aceita pelos escolares, os professores, a academia da época. E aí a gente vai ter o Brasil, por exemplo, em 1858, por exemplo, proibindo pessoas negras de estudarem nas escolas públicas. Em 1837, a gente já tinha uma primeira lei brasileira que dizia que os negros não poderiam se matricular nas escolas primárias do nosso país. Irmão, desculpa, mas só para tirar uma coisa clara, isso era com o objetivo de embranquecer, é isso, de tirar a negritude. Ainda não. Na primeira fase no Brasil, a gente começa, de fato, a entender como a gente vai suprimir esses negros e impedir que essas pessoas negras tenham algum tipo de acesso. Por exemplo, a lei de terras de 1850 proíbe que pessoas negras tenham acesso à terra, na divisão de terras mesmo que o Brasil faz. Em 1837, a gente não permite que eles tenham educação. Depois, em 1858, de novo. Depois a gente vai ter uma lei. Ali, as leis da década de 70, os anos 70 dos anos de 1800, do século XIX, foram anos que eles criaram leis, por exemplo, como a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, enfim. Essas leis no Brasil, elas foram todas feitas com o objetivo de impedir que o Brasil tivesse, de fato, que os negros no Brasil tivessem algum tipo de acesso a qualquer tipo de compensação ou até mesmo a educação formal. Então, quando a gente está falando de racismo estrutural, a gente está falando qual é a estrutura que foi criada num modelo programático, nos anos, que impediu os negros de chegarem até hoje. Então, quando você falou pra mim assim, AD, eu sou descendente de italianos ou de portugueses, ou eu sou descendente de alemães, e por conta disso, eu não tenho nada a ver com o racismo, porque a minha família chegou aqui no pós-guerra. Mas, quando a gente está falando da estrutura, ela entra numa estrutura no Brasil que ela vai ser beneficiada em detrimento de pessoas negras. por mais que a gente está dizendo que pessoas brancas nesse país, eles falam assim, ah, mas eu não tenho nada a ver com o racismo, mas tem a ver com uma sociedade que sempre lhe beneficiou por conta da sua raça. Diga pra mim que não foi por conta da raça que muita gente virou famoso no Brasil, ou por conta de sua cor, a gente vai dar muito mais oportunidades pra essas pessoas. Então, o racismo, ele vai crescendo na nossa sociedade e ele vai chegando até mesmo com fins religiosos. As igrejas, por exemplo, principalmente a igreja católica no século XIX ou no início do século XX, ela não estabelece nenhuma escola pros filhos dos ex-escravizados, mas ela estabelece várias escolas pros filhos dos recém-chegados europeus. Era escola italiana, escola francesa, escola alemã, escola de tudo quanto é grupo oeste. E tem até hoje. Então, a gente começa a entender que essa estrutura foi criada no nosso país. Então, a gente chega na primeira década do século XX com o Brasil discutindo a problemática do negro em 1911 no Congresso Mundial das Raças que vai acontecer lá em Londres. E lá nesse Congresso o João Batista de Lacerda, que era, portanto, representante da delegação brasileira, ele diz o seguinte, no Brasil nós vamos exterminar esses negros e nós vamos exterminá-los através da miscigenação. Nós vamos criar, portanto, um modelo pragmático de branqueamento do Brasil baseado numa foto que eu queria até que você colocasse aqui, que é a foto da redenção de Kahn, que é, na verdade, uma pintura de 1895 feita pelo Modesto Broncos que mostrava uma avó agradecendo a Deus pela sua filha mulata ter se casado com um imigrante de europeus e a criança ter nascido branca, uma avó negra. Essa era a imagem que o Brasil queria colocar, como ela se limparia desse grupo. Em várias frases do doutor João Batista de Lacerda, ele diz que os negros, por exemplo, eles vão sumir. E ao mesmo tempo que ele dizia que os negros vão sumir, a gente começa a colocar na ideia do Brasil de que o Brasil precisa misturar as raças para que a gente pudesse branquear a família. Já ouviu essas frases? Muita gente ouviu essas frases dentro de casa. Pode até estar basicamente falando hum, eu acho que eu já ouvi essa frase. Então, vamos lá, no final da escravidão, a partir do dia 14 de maio de 1888, o Brasil não tem um plano para esses negros, nem um pedido de desculpas, nem um pedaço de terra. Então, imagina que a partir de 1890, dois anos após o final da escravidão, nós vamos ter a primeira lei de encarceramento em massa de pessoas negras, que é a lei da vadiagem. Isso é chamada a lei dos vadios e capoeiras. Quem estiver na rua zanzando da direita para a esquerda, vai preso. E tinham terras para os imigrantes. Sim, é muito interessante entender como é que acontecia essa lei que vai acontecer um pouquinho depois, que é a lei 9081 de 1911, que é muito fácil você encontrar no site da Câmara dos Deputados, que está lá até hoje, a lei que mostra o que o Brasil fazia para esses imigrantes. O Brasil, basicamente, colocava lá, principalmente se eu for ler os artigos a partir, você pode ler o artigo 1 e 2, que é muito interessante, que mostra que o Brasil pagou passagens de europeus para virem para cá. E eu sempre faço essa pergunta para a pessoa que fala assim, você conhece algum morador em situação de rua no Brasil que tenha conseguido de alguma forma comprar uma passagem internacional para morar fora do Brasil? Não. A mesma coisa não vai acontecer no século XIX, que tinha muito menos dinheiro ainda. O Brasil, ele faz uma campanha na Europa para poder atrair esses imigrantes desejáveis. E esses desejáveis, eles vão chegando aqui. mesmo que em situação de pobreza, com condições para criarem suas próprias histórias. Então, quando a gente está falando desses brancos brasileiros que vão chegando aqui e falam assim, meu avô era muito pobre. Mas aí a minha pergunta é, ele trabalhava para ele ou ele trabalhava para criar riqueza para ele ou ele trabalhava para outra pessoa e criou riqueza para outra pessoa? Aí, vamos mais... Desculpa, desculpa, só para a gente... Desculpa te interromper, mas é que eu quero firmar essa história porque eu acho ela muito importante. qual o objetivo, então, real de trazer esses imigrantes para cá? O objetivo real de trazer esses imigrantes para o Brasil era o que eles chamavam de branqueamento do país, as políticas de branqueamento. Ou que seriam pelos casamentos interraciais que aconteceriam no Brasil ou pela chegada de novos imigrantes. Você vê que vários vão chegar em colônias lá no sul do país. Você já ouviu falar que em algum momento o Brasil fomentou colônias para afro-brasileiros no sul do país? Colônias para afro-brasileiros no interior de São Paulo, de Minas Gerais? Não. Só colônias para os imigrantes estrangeiros. Então, só de você ter uma política pública que vai cuidar da chegada desses estrangeiros, eles tinham até mesmo financiamento se eles precisassem para poder abrir seus próprios negócios. Havia várias oportunidades até de pequenos microcréditos. Está muito especificado lá na lei de 1911. como o Brasil vai tratar esses imigrantes. A história do holocausto não foi contada pelos alemães, porque a história do holocausto foi contada pelos judeus. Portanto, nós vamos da escravidão e pela primeira vez os brancos brasileiros estão, alguns brancos brasileiros estão abrindo os ouvidos para ouvir esse tipo de história. E aí ela se confronta muito com a história do avô de muita gente, da avó de muitas pessoas. E é importante a gente fazer essa leitura. como o nosso país vai criar condições para que esses brancos brasileiros recém-chegados se tornem os brasileiros queridos, os brasileiros que a gente fala o brasileiro que deu certo, não é verdade? E aí a gente já vê a questão da estrutura da sua base já sendo desigual. No momento que do preto era tirado tudo, além de, obviamente, o abuso psicológico, o sofrimento físico, tudo que a escravidão trouxe, ainda não deram nenhum pedaço de terra, não deram nenhum tipo de ajuda, e aí já começou aquela questão da corrida, da largada, não sai todo mundo da mesma posição. Eu posso até te dar uma... Isso, é verdade, eu posso te dar até um exemplo. Se em 1850 o Brasil cria uma lei de terras que não deixa nenhum preto ter terra, segura para você essa informação. Em 1968 o Brasil cria o que a gente vai chamar de lei do boi. A lei do boi é a lei que destina 50% das vagas em algumas universidades públicas brasileiras para filhos de pessoas que têm terra. Ou seja, uma política que jamais foi feita. Ela caiu, me parece, em 1985. Ela foi derrubada em 1985, mas ela perdurou durante muito tempo uma lei que permitia que pessoas que tivessem acesso, que tinham acesso a terras, que conseguissem, por exemplo, algum tipo de benefício ao entrar no sistema de universidade superior. Então, é importante entender que a eugenia fez parte de um pensamento no Brasil que começa a partir de 1850 no Brasil, chega aqui no Brasil, ele vai influenciar religião, ele vai influenciar, por exemplo, as universidades, o pensamento de vários grandes autores, como, por exemplo, Monteiro Lobato, Zé de Alencar, várias pessoas vão entrar nesse movimento eugênico que tem o seu topor na década de 30. E na década de 30, por exemplo, o Brasil vai ter a sociedade eugênica brasileira escolhendo qual é a criança mais bonita do Brasil, contando qual é o tipo de nariz e o rosto que ela tem. Lembrando que a gente já tinha uma ideia aqui que era a ideia de Lombroso, que também faz parte da teoria das eugenias aí, é o bandido nato, pessoa que tem cara de bandido. Inclusive, uma juíza na cidade de Campinas, há pouco tempo atrás, emitiu uma sentença dizendo que a pessoa branca que foi presa, ela foi presa apesar dela não ter a cara de bandido, porque era louro dos olhos azuis, assim mesmo ela daria a pena máxima para essa pessoa. Ou seja, a sociedade brasileira ainda vive com ideias eugênicas muito arraigadas. Aí, a partir da década de 40, por exemplo, com os movimentos aqui no Brasil, a gente continua negando aos afro-brasileiros vários tipos de... A capoeira, por exemplo, vai deixar de ser criminalizada na década de 40. Então, a gente vai ter vários processos. Na década de 60, os brancos brasileiros vão conseguir entrar nas universidades e aí, durante muito tempo, negros como Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, doutor Milton Santos, vários negros estavam dizendo o que vocês estão contando sobre democracia racial não é verdade, não é uma realidade. chegamos na década de 90 no Brasil com mais pessoas negras tentando falar sobre representatividade e a mídia principalmente negando isso. A gente vai ter aí o símbolo de beleza do nosso Brasil, uma mulher loira que todo ano escolhe 5, 7 meninas loiras para poderem estar naquele lugar, ou seja, um país que se achava Suécia, dentro de um contexto que é um contexto incrivelmente racializado. Imagina que o grande ponto para você poder ajudar uma pessoa num programa de televisão era ser loiro, ou seja, é uma ideia eugênica de quem é belo através das feições do seu grupo étnico. Em 2001, nós vamos chegar até a conferência de Durban, que é uma conferência que vai discutir a educação, a gente vai discutir as diferenças de países e o Brasil lá na África do Sul vai ser basicamente chicoteado pelos outros quando eles começam a dizer que o Brasil não é democracia racial, o Brasil não tem nem diplomatas negros. Como assim, vocês não tem nem diplomatas negros? É um país que tem 50% da população e aí a gente vai fazer, portanto, uma discussão maior no Brasil. É claro que já vinha sendo reivindicada há muito tempo, a gente aprova as cotas só em 2012 e só em 2014 é que a minha mãe, a minha tia, a minha avó empregada pela primeira vez vai ser reconhecida como pessoa que pode receber 13º salário sim. Pensa que a estrutura do Brasil continuou mantendo esse tipo de diferenciação em quem vai receber salário, em quem vai receber INSS E aí, por fim, a gente vai chegar no dia de hoje, que é o dia que nós temos mais de um milhão de negros que entraram pelas portas das universidades, saíram e hoje estão contando sobre a realidade de um país que é completamente desigual e a rede social não mente, né? A gente está contando as histórias do Brasil de verdade. Eu sempre digo, a minha mãe não se chama Helena, eu não vivo num roteiro de Manuel Carlos e eu não escuto a música Copacabana porque a realidade do Brasil é muito mais dura do que essas histórias açucaradas que nós criamos para a gente.